Mbappé maus lençóis e duvida ir à final da Taça da Liga. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Se é novo por aqui, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Kylian Mbappé Lottie, popularmente conhecido como Kylian Mbappé ou simplesmente Mbappé, é francês, nascido aos 20 de dezembro de 1998, que, por sinal, é um dos futebolistas jovens, se não o único. Este atua como ponta de lança e, atualmente, joga no Paris Saint-Germain. Contudo, Mbappé destacou-se em 2018 quando fez a França conquistar o Mundial. Durante o torneio, o jovem obteve vários recordes, tornando-se no segundo jogador mais jovem a defender a França com 18 anos. Sem querer ofender, muitos começam a pensar no futuro quando tem 18 anos, mas Mbappé já não pensava disso, apenas em como gastar a fortuna conquistada, pois já era estrela. Ele é o terceiro jogador a marcar duas vezes num campeonato do mundo. Por conseguinte, também eleito como o melhor jogador jovem na Copa do Mundo, e é ainda considerado pela imprensa especializada como uma das maiores promessas do futebol. Recentemente, o avançado francês saiu lesionado aos 30 minutos da final da Taça da Liga, francesa, frente ao Saint-Étienne. Após duríssima entrada de um defesa adversária, ele deixou revelado num visível sofrimento e em lágrimas. Feito o primeiro diagnóstico, Mbappé voltou ao banco de suplentes para ver o resto da partida apoiado em duas canadianas e com o pé direito imobilizado. Está por isso em dúvida para a final da Taça da Liga, que é já próxima sexta-feira, 31 de julho, e também para a Champions. Porém, como o trauma da pancada foi forte, o jogador deve ficar fora dos treinamentos até duas semanas, comprometendo sua participação no jogo contra Atlanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões. De recordar que o jogador de 21 anos sofreu um entorce no tornozelo direito com lesão significativa de compartimento lateral externo. Ah, tenta me ligar, pá. Matinho Júnior. Alô, mano. Bem, Matinho Júnior é um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou a gravar um vídeo, vídeo, mano. Estou a gravar um vídeo. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok. Ah, ok. Quem de mim beber não mais terá sede, então. Ah, ok. Tá, graças. Mesmo assim, o futebolista francês usa suas redes sociais para fortalecer seus seguidores e fãs, com frases como Despertar como vencedor, não a melhor sensação possível. Obrigado a todos por suas mensagens. Isso me emociona bastante, mesmo sendo frases motivadoras. Mbappé está, sim, em dúvida para o jogo com Atlanta, relativo aos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para 12 de agosto, no Estádio da Luz. E não te esqueça, nem todo famoso é rico, também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau. Será que há medo aí? Mbappé deve ficar até duas semanas sem, ou melhor, fora de treinamentos. E agora, como vai ser?